Dabada Não sei o que sinto Quinto e faço, se abraço o meu violão Madeira em lugar do braço O acorde em lugar da mão Qualquer canção que vier Já não me assusta, não Eu tenho até a impressão Que o braço do violão Na minha mão é meu braço Punhal, revólver, facão Qualquer canção que vier Já não me assusta, não Eu fico armado até os dentes Saudade, alegria ou paixão Não há nessa vida Quem possa enfrentar Meu braço de violão Não sei o que sinto e faço Se abraço o meu violão Madeira em lugar do braço Madeira em lugar do braço O acorde em lugar da mão Qualquer canção que vier Já não me assusta, não Eu tenho até a impressão Eu tenho até a impressão Que o braço do violão Na minha mão é meu braço Punhal, revólver, facão Qualquer canção que vier Já não me assusta, não Eu fico armado até os dentes Saudade, alegria ou paixão Não há nessa vida quem possa enfrentar Meu braço de violão Eu fico armado até os dentes Saudade, alegria ou paixão Não há nessa vida quem possa enfrentar Meu braço de violão Eu fico armado até os dentes Eu fico armado até os dentes